Mati, você! Mesmo como a do seu morto, desalinha o corpo, fique louco. Tome espaço do estado da polícia, da NSA, da mulher maravilha, emeta um grelo. Na geopolítica, tome espaço do estado da polícia, da NSA, da mulher maravilha, emeta um grelo. Na geopolítica, Mati, você! Tome espaço do estado da polícia, da NSA, da mulher maravilha, emeta um grelo. Na geopolítica, tome espaço do estado da polícia, da NSA, da mulher maravilha, emeta um grelo. Na geopolítica, ativa, você! Mesmo como a do seu morto, desalinha o corpo, fique louco. Tome espaço do estado da polícia, da NSA, da mulher maravilha, emeta um grelo. Na geopolítica, tome espaço do estado da polícia, da NSA, da mulher maravilha, emeta um grelo. Na geopolítica Bate em você Toma do seu morto, desalinha o corpo, fique louco Tome espaço do Estado, da polícia, da NSC Da mulher, maravilha, emeto, grego Na geopolítica Tome espaço do Estado, da polícia, da NSC Da mulher, maravilha, emeto, grego Na geopolítica Ative em você Mesmo Toma do seu morto, desalinha o corpo, fique louco Tome espaço do Estado, da polícia, da NSC Da mulher, maravilha, emeto, grego Na geopolítica Tome espaço do Estado, da polícia, da NSC Da mulher, maravilha, emeto, grego Na geopolítica Em la rel Em la rel A CIDADE NO BRASIL